O terceiro tema é engraçado porque a paixão em português, agora o que há de novo no amor, também em português, aqui um filme em episódios. É verdade, e importa sublinhar isso, sobretudo porque há aqui uma aposta de produção que, independentemente dos resultados, merece ser valorizada. Ou seja, trata-se de fazer um filme por episódios, precisamente, juntando uma série de jovens autores do cinema português, valorizando, sobretudo, esta ideia muito básica, mas, a meu ver, essencial. Não há nenhuma cinematografia que sobreviva, quer em termos artísticos, quer em termos económicos e culturais, se não criar constantemente hipóteses de abertura para novos criadores. E, portanto, é isso, precisamente, que se tenta aqui afirmar. E, para mais, num registro que se tornou pouco habitual na produção contemporânea, portuguesa ou não, que é o filme por episódios. O filme por episódios teve uma época áurea, já há algumas décadas, nos anos 60. Foi mesmo um certo símbolo da nova vaga francesa, sobretudo, e, de vez em quando, há atentativas de renascimento desse modelo, e esta é em português.